Bom, boa noite a todos e a todas. Estou aqui, o professor Renato, para dar sequência às aulas de Geografia Preparatória para o Enem, referente aos estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual Leonardo Bombe de Carvalho Leite. E nós já trabalhamos os assuntos do módulo 1, referente à cartografia, e agora no módulo 2, a gente dá sequência com o assunto da geologia. Esse módulo 2, vamos distribuir em três aulas. A aula número 1, que vai ser hoje, no caso, nós vamos estar tratando sobre estruturas e formas do relevo e formação do planeta Terra. Na aula 2, nós vamos tratar sobre agentes internos ou endógenos e agentes externos ou exógenos do relevo e solo. Na aula 3, nós vamos tratar sobre as formas de relevo do Brasil e responder algumas questões referentes ao Enem e algumas questões do vestibular. Bom, vamos lá, dando sequência a essa jornada preparatória para o Enem. Vamos lá. Apostila 2, começando aí com a aula 1. Formação do planeta Terra, formas de relevo e estruturas do relevo. Então, vamos lá. Formação do planeta Terra, estruturas e formas do relevo. O que é geologia? Então, para a gente tratar desse assunto, a gente vai estar discutindo aí dois ramos da ciência que a geografia se utiliza para estar estudando as formas, a origem do planeta, a evolução, as transformações, que é a geologia e a geomorfologia. A geologia é a ciência responsável por estudar a constituição, a estrutura, a formação e as mudanças que ocorrem na litosfera ou na cruz terrestre. Então, é a ciência que vai estudar essa estruturação, essa formação, essa origem, essa evolução do planeta Terra. A geologia estuda fenômenos como os terremotos, o vulcanismo e o movimento das partes tectônicas, o tectonismo. Agora, veja a relação da geologia com a geomorfologia. São ciências interligadas e complementares. As rochas e minerais são estudadas pela geologia enquanto base de todo o relevo estudado pela geomorfologia. Então, enquanto a geologia estuda a forma, a estrutura das rochas, dos minerais, das grandes estruturas e compartimentos do planeta Terra, a geomorfologia vem estudar as formas de relevo. Então, as diferentes formas de relevo estudadas pela geomorfologia só existem por causa do movimento interno que a geologia estuda. Ou seja, os agentes internos como o tectonismo, o vulcanismo, os abalcismos. A geomorfologia e as formas de relevo. De onde é que surge essa palavra geomorfologia? Ela vem do grego geos, que significa terra, mofe, que significa forma, e logos, que significa estudo. Então, trocando em miúdos, geomorfologia significa estudo da forma da Terra. Ela classifica, descreve, explica a origem e as formas do relevo. Então, o relevo são todas as formas que representam a superfície da Terra. Toda a irregularidade que há na superfície da Terra, a gente vai chamar de relevo. A paisagem natural e a ação do homem. Durante milhares de anos, as paisagens são resultantes de inúmeras transformações, desde as transformações causadas pela própria natureza, como o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, através de um mecanismo sistêmico, a formação dos ecossistemas, gerando transformações da própria natureza. Há também um outro elemento, a ação antrópica. O homem interfere também dando a sua própria dinâmica. Formação do relevo terrestre. Primeiro, a gente tem que entender como se originou o nosso planeta. A gente tem que voltar um pouco no tempo e estudar aquela teoria chamada teoria do Big Bang. Significa grande explosão. Foi uma teoria descoberta pelo astrônomo Edwin Hubler, de 1929, que explica que as galáxias estão se afastando. Acredita-se que há cerca de 13 a 15 bilhões de anos atrás, ocorreu uma grande explosão. A matéria que estava condensada em um pequeno ponto, gerou uma pressão e uma temperatura gigantesca tão grande, que acabou gerando uma explosão. E foi com essa explosão que surgiu a poeira cósmica, que foi se espalhando, se condensando e concentrando em alguns pontos, e formando os planetas, os asteroides, os cometas, os sistemas solares, as luas, os sóis. Enfim, foi constituindo todo o universo. Então, a teoria que vai explicar a origem do universo é a teoria de Edwin Hubler, que significa a teoria do Big Bang, e que significa essa grande explosão. E o planeta Terra? O planeta Terra, como vocês podem ver aqui, a gente vai mostrando, o nosso planeta tem uma idade bem mais recente do que o universo, 4,6 bilhões de anos atrás. Ele é formado pela concentração da matéria cósmica, o material mais pesado e denso vai se concentrando no núcleo, e as camadas mais externas vão sendo, cada vez mais externas, vão ficando menos densas, materiais mais leves. Então, surgiu o planeta Terra há 4,6 bilhões de anos atrás, nós temos duas grandes teorias que vão explicar essa evolução da crosta do planeta, da superfície, que é a parte mais visível e mais fácil para estudos de interferência do ser humano. A teoria da deriva continental, e a teoria da tectônica de plagas. A teoria da deriva continental é uma tese defendida pelo cientista chamado Alfred Wegener, de 1912, um alemão, que dizia o seguinte, há cerca de 200 milhões de anos atrás, havia uma única grande massa continental, a Pangea, ou seja, havia apenas um único supercontinente, cercado por apenas um oceano, o chamado Pantalaça, e por volta de cerca de 135 milhões de anos atrás, essa massa continental Pangea começa a se fragmentar, a se quebrar. Por quê? Pelas forças internas do interior da Terra, as ondas de convecção, causadas pelo quê? Pelo aquecimento interno do planeta, lá no núcleo, com temperaturas de mais de 6 mil graus Celsius, fazendo com que gere uma pressão, derreta a rocha em estado de fusão, e empurre pela pressão esse material para a superfície. Quando chega próximo da crosta, esse material vai resfriando, vai ficando mais denso e pesado, volta para o manto, para o interior do núcleo, e vai fazendo um ciclo, esse movimento circular, subida e descida do material, que gera a chamada pressão, que são as correntes de convecção. É essa pressão que vai fragmentando a crosta terrestre e separando e formando os continentes de acordo com a teoria da deriva dos continentes de Alfredo Wagner. Então, há 135 milhões de anos, essas forças internas começaram a fragmentar a crosta e formando dois outros supercontinentes, a Laurásia e a Goldwana. As evidências que Alfredo Wagner utilizou para explicar essa teoria foi baseada no contorno da costa leste da América do Sul e da costa oeste da África, observando que se encaixa perfeitamente como um quebra-cabeça. Outra grande evidência foram escavamentos arqueológicos dessas duas áreas do continente, mostrando que, com escavamentos arqueológicos, foi descoberto espécies de vegetais e animais muito parecidas das mesmas espécies animais pré-históricos, como o mesossauro, por exemplo. Foi descoberto em animais pré-históricos tanto de um lado na costa oeste da África quanto na costa leste da América do Sul. Então, isso foi a evidência de que um dia eles tiveram colado esses continentes, já que esse animal não poderia atravessar um oceano tão gigante quanto é hoje o Oceano Atlântico. A teoria da tectônica de placas ela vem a avançar, ela vem a evoluir. Então, eu só quero mostrar antes de a gente falar um pouco sobre a teoria da tectônica de placas. Vamos avançar um pouco para vocês verem aqui como foi que evoluiu essa separação dos continentes. Olha, está aqui a Panger, como diz Alfred Wagner, há 200 milhões de anos atrás. Há 135 milhões, forças internas do planeta, começa a quebrar e dividem em dois grandes supercontinentes, a Laurásia e Golduana. Há 65 milhões de anos, a forma dos continentes que a gente tem já começa a se definir aqui, olha, América do Norte, América do Sul, África, Antártida, Oceania, aqui a Europa ainda está pegada na Ásia e hoje nós temos isso daqui, olha. Essa divisão, observa que parece de fato um quebra-cabeça. Veja como parece, olha, essa costa leste da América do Sul parece se encaixar perfeitamente aqui, olha, na costa oeste do continente africano. Então, voltando aqui à teoria da, agora, a teoria da tectônica de placas. O que quer dizer isso? Essa teoria vai surgir nos anos 60, por geofísicos e geólogos norte-americanos, avança um pouco a teoria da deriva continental de Wagner. É uma base que dá origem e sustentação à teoria da tectônica de placas. Essa vai além, vai dizer que essas rachaduras, essas fragmentações da crosta não é somente de continentes, não é separando somente continentes, mas separando grandes blocos de rochas que, ora, começam no continente e podem se estender até pelo fundo do oceano, do oceano, o assoalho e o oceano. Então, as placas tectônicas não têm limite se é apenas continental ou se ela avança sobre o fundo do oceano. São grandes blocos de rochas quebrados um em relação ao outro e que se movimentam flutuando como um fluido, flutuando sobre o material pastoso que é o magma que está no manto. Então, esses grandes blocos vão deslizando sobre uma camada superior do manto, que é a astenosfera, e vai deslizando e gerando os movimentos. A dinâmica da crosta que a gente tem hoje, que a gente vai chamar depois, na aula 2, de tectonismo, que são esses movimentos. Então, a teoria da tectônica de placas vai explicar isso, esse movimento desses grandes blocos. Vamos dar continuidade aqui. Eu gostaria que vocês se apegassem muito, de forma muito intensa, sobre a escala geológica. Para que serve a escala geológica? Para explicar a evolução do nosso planeta, do nosso planeta Terra. Assim como a gente tem períodos da história, da civilização do homem, do surgimento do homem, e o homem foi evoluindo, ou seja, o tempo da evolução da humanidade, nós temos também o tempo da evolução do planeta Terra. Só que são escalas de tempos muito diferentes. Enquanto na escala de tempo da humanidade a gente trabalha com anos, com séculos, com décadas, com milênios, a escala geológica vai trabalhar com bilhões de anos. Basta a gente lembrar que no slide anterior a gente comentou que o planeta Terra tem quantos anos? De cerca de 4,5 a 4,6 bilhões de anos que o nosso planeta tem. Então eu quero que vocês se atentem ao seguinte, essa evolução se baseia no pré-cambriano e vai chegar no fanerozoico. São os erros. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? Que o pré-cambriano, o próprio tempo já disse, pré é algo que está antes. Se a gente fosse fazer uma analogia com a evolução da civilização humana, aqui é como se fosse a pré-história. É como se fosse a pré-história. Algo que não se tem muito registro histórico do planeta nesse período, até porque nesse período não havia tanta... O planeta ainda era uma grande bola de fogo incandescente, com milhares de roupões em atividades, lançando lavas, enxofre, materiais espiroclásticos, vapor de água para formar atmosfera. Então, o pré-cambriano inicia na origem do planeta, 4,5 bilhões de anos, a era arqueozoica. Aqui havia a formação da Terra, a origem das rochas e as primeiras formas de relevo. Aqui na era proterozoica, ainda do pré-cambriano, já dá um salto para 2,5 bilhões de anos. Aqui já tem as primeiras formas de vida. Então, as primeiras formas de vida unicelulares vão surgir aqui. Depois do quê? Depois de passar durante bilhões de anos, aí o planeta lançando gás carbônico, lançando oxigênio, lançando vapor de água com as erupções vulcânicas e se acumulando mais acima e formando a atmosfera. Durante milhares de anos, essa atmosfera gera a condensação que precipita na forma de chuvas, aguaceiros durante milhares de anos, formando os oceanos, os mares, as lagoas e resfriando a superfície da Terra, dando possibilidade ao surgimento dos seres unicelulares. A primeira forma de vida vai surgir justamente na água. Aqui nós entramos agora, depois do pré-cambriano, no fanerozórico. Aqui é que começa, de fato, a evolução do planeta com mais intensidade. Olha, nessas três eras. Paleozoico, mesozoico e senozoico. É como se fosse assim. Paleozoico é algo mais antigo. Mesozoico, a idade do meio. Senozoico, a idade mais recente. A era mais recente. A era mais antiga, que é a Paleozoica, ela se distribuiu em Cambriano há 570 milhões de anos. Veja como já dá um salto de 2,5 bilhões para o Cambriano. O Cambriano aqui já vai para 570 bilhões. Aqui tem as primeiras animais, invertebrados e águas marinhas. O Ordoviciano, a 510. Glaciação e surgimento dos peixes. Siluriano, a 438 milhões. Primeiros animais terrestres. Devoniano, 410. Formação das primeiras florestas, origem das bacias sedimentares. Carbonífero, a 355 milhões. Surgimento da difusão dos répteis. Permiano, a 290 milhões. União entre Goduana e Laurásia, que é na formação do continente Pangea. Aí nós entramos no Mesozoico. É a era do surgimento dos grandes répteis. Os dinossauros vão surgir aqui. No Triássico, há 250 milhões de anos atrás, vai surgir aí os primeiros dinossauros. No Jurássico, há 205 milhões. Início da fragmentação da Pangea. Há 135 milhões no Cretáceo. Há a extinção dos dinossauros e outras fórmulas de vidas primitivas. E o surgimento dos mamíferos e aves. Importantíssimo. E aí a gente chega na última era da evolução do planeta. O Cenozoico. Se distribui em dois períodos. Eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui. O período terciário ainda não é o momento que vai surgir o homem. Olha, é dividido aí na época. Paleocena, 65 milhões de anos atrás, com o domínio dos mamíferos na Terra. 57 milhões, primeiros roedores e baleias. Oligoceno, 36 milhões, surgimento dos campos e pradarias. Mioceno, 23 milhões, avanço na formação dos atuais continentes. Plioceno, 5,2 milhões, primeiros hominídeos. E aí, gente, período quaternário da era Cenozoica, na época Pleistocena, há 1,6 milhões de anos atrás, é que vai surgir o homem, o homo sapiens. Veja o quanto a gente é recente. É como se fosse um pingo, uma gota em meio a um oceano gigante, que é a história da evolução do planeta. E o oceano, que é algo que uma época, há 0,01 milhões de anos, formação das civilizações e construção do tempo histórico. Então, veja o quanto. Esse período aqui é curto, comparado com toda a evolução do planeta. Do surgimento do homem, as primeiras civilizações, olha que tempo. E aí, analisando toda essa escala aqui, de evolução sem a existência do homem, O que eu quero dizer para vocês? O que eu falo sempre em sala de aula? Eu costumo dividir a sala de aula, eu coloco, abro os braços assim, para mostrar a espessura, a largura da sala de aula, e mostro essa largura como se fosse a evolução do planeta. Então, o planeta surge aqui, vai evoluindo, evoluindo, se transformando, criando elementos naturais, evoluindo. Aí, quando chegar aqui, no finalzinho, vai evoluindo, evoluindo, quando chegar aqui, no finalzinho, voltando um dedinho para chegar na outra parede, aí surge o homem. Esse ser arrogante, bruto, que não entende a dinâmica, não entende a... esse tempo da natureza se regenerar, se recompor, criar equilíbrios, dinâmicas próprias, e de forma arrogante, destrói toda aquela evolução que o planeta teve. poluindo rios, acabando com os recursos naturais, como o petróleo, poluindo as águas potáveis, acabando com as florestas, desertificando os solos inteiros, criando um processo de desertificação, enfim, acabando com o equilíbrio dos climas, aumento da temperatura, efeito estufa. Então, o homem vem destruindo tudo isso, e aí a gente se questiona, será que o ser humano, ele vai ficar eterno, com essa arrogância, essa petulância do domínio da ciência sobre a natureza, essa tentativa de controlar a natureza. Será que nós temos essa capacidade de viver de forma eterna, a humanidade vai viver de forma eterna, do mesmo tamanho da ignorância do ser humano? Os dinossauros estão aí para provar que, quando a natureza não aceita essas imposições, há possibilidade de se distinção. Só uma deixa para a gente refletir um pouco. Aqui, nós temos a continuidade daquela tabela, não vou me atentar, e os movimentos das placas tectônicas. Quais são os três limites das placas tectônicas? A teoria da tectônica de placas, em 1960, vai dizer que a crosta é formada por esses grandes blocos de rocha chamados de placas tectônicas. Quais são os três principais limites? Limite convergente, o que é convergir? Se aproximar, se chocar, quando as placas se chocam. Limites divergentes, quando elas se afastam uma da outra. E limites transformantes, quando elas deslizam lateralmente uma em relação à outra. Então, o limite convergente vai causar o quê? O que causa o limite convergente? Quando uma placa se choca contra a outra, uma mais pesada penetra por baixo da outra, em uma zona chamada de zona de subdução, geralmente uma placa oceânica mais pesada penetra por baixo da continental, enquanto a placa oceânica mais pesada vai penetrando por baixo e adentra a astenosfera ao manto, e por ter uma temperatura mais elevada no interior da Terra, ela vai derretendo, ela vai ser destruída, mas ao mesmo tempo ela vai empurrando, ela penetra e vai empurrando a outra continental para cima e vai dobrando o relevo, criando os chamados dobramentos modernos ou cadeiras de montanhas. Então, além de fazer isso, gera também tremores, terremotos, formação de fossas no fundo do oceano. E os limites divergentes? Separação. Há uma separação, gera uma fratura no meio do interior, e quando gera essa fratura, essa abertura, o material que está embaixo no manto, a rocha em estado de fusão, o magma, vai extravasar para a superfície através das erupções vulcânicas ou através do fundo do oceano. Esse magma vai subir, vai se espalhar pelo fundo do oceano, expandindo o assoalho oceano. Então, essa é uma grande consequência do limite divergente. O limite transformante, por sua vez, ou tangencial, é quando as placas deslizam tangencialmente, lateralmente, de forma horizontal, vai montar uma relação à outra e vai se tocando. Ao se tocar, vai ocorrer intensos tremores de terras. Uma grande falha que a gente conhece sobre esses limites transformantes fica no oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, que é a falha de San Andrés. Aqui nós temos o mapa das placas. Olha só, pessoal, olha que bonito aqui. Deixa eu colocar um marcador amarelo para vocês enxergarem isso aqui. Eu vou pegar o nosso estudo de caso, a nossa América aqui, a América do Sul. Veja essas duas setinhas aqui, uma se encontrando com a outra. Como é que a gente chama essas setinhas? Uma se encontrando com a outra. Limites, áreas de choque entre placas, limites convergentes. O que é convergir? Se aproximar. Então, é nessa área aqui que a placa dinásica no Oceano Pacífico, mais pesada, penetra por baixo da placa sul-americana e vai dobrando o relevo. Toda essa faixa aqui, oeste da América, é uma cadeia de montanhas, porque o relevo vai sendo dobrado. Então, aqui tem muitos terremotos, vulcões em atividades e formação de cadeias de montanhas. Então, os agentes internos atuam nos limites de placa estereotônica. Do outro lado, a mesma placa sul-americana, com a placa africana, estão se separando. Quando as setinhas estão indo uma para um lado, outra para outra, são as áreas de afastamento entre placas. Observe o que eu falei para vocês. As placas não obedecem somente aos continentes. O continente da América vem até aqui, mas ela se estende, além da parte continental, ela se estende aqui pelo fundo do Oceano Atlântico. Essa parte do Oceano Atlântico aqui pertence à placa sul-americana. Essa parte aqui do Oceano Atlântico pertence à placa africana. Então, nessa área aqui, de separação entre a placa africana e a sul-americana, o que acontece? Aqui que eu falei para vocês. Abriu, uma vai para a leste, outra para a oeste, gerou uma fenda, e o material do manto, que é o magma, sobe e se espalha. Ele está aqui, está lá no fundo, aí de repente se espalha, vai se espalhando. O material do manto vai se espalhando e vai aumentando o fundo do Oceano. Por que vai aumentando? Porque essa placa está se direcionando para o leste, e essa outra para o oeste. Então, o fundo do Oceano vai se espalhando. Daqui a pouco, daqui a alguns milhares de anos, essa parte aqui da África está bem mais distante do que essa parte aqui da América. Aqui nós temos os limites com as imagens mais rebuscadas aqui para a gente mostrar algumas coisas. Por exemplo, aquilo que a gente estava já falando, mas agora com a imagem para vocês abstraírem melhor. Os limites convergentes. Aqui, olha, a placa. Imagine que essa imagem aqui seja a placa dinástica e a placa sul-americana. Olha, a placa dinástica desce, penetra por dentro do manto, mais pesada, e ela vai sendo destruída, porque ela vai sendo derretida pela alta temperatura do interior do manto. E, ao mesmo tempo, ela vai pressionando a placa continental a se dobrar. Tudo isso daqui, olha, são dobras, formando a chamada cordilheira. Cordilheira significa cadeias de montanhas. Então, áreas onde tem choque de placas tem formação de cordilheiras, de dobramentos modernos de montanhas. A mesma coisa, certo, gente? Aqui nós temos o que a gente já tinha falado, olha, o limite transformante, uma parte vem para cá, a outra do sentido oposto, vão deslizando lateralmente, e tudo isso daqui vai gerando intensos tremores de terras. Aqui nós temos o limite divergente, que é a separação, como a gente já tinha falado, olha, uma placa vem para o oeste e outra para leste. O que é que isso vai causar? Uma abertura aqui no relevo, olha. Isso daqui acontece muito no fundo do oceano Atlântico. O oceano Atlântico é todo fraturado assim, olha. Então, quando a placa, uma vai para um canto e outra para o lado oposto, o material do manto aqui, que é roja em estado de fusão, vai surgir na superfície e vai se espalhando. Vai surgir e vai se espalhando. Ao se espalhar, a água já vai esfriando e vai se solidificando. Então, mais outro derramamento, mais lava, vai se espalhando, mais lava, até formar um cone dentro do fundo do próprio oceano. Um cone, ou seja, uma montanha. Então, por isso que essa parte aqui no oceano Atlântico vai se chamar de cordilheira, ou seja, uma cadeia de montanhas mesoatlântica, meso de meio, no meio do oceano Atlântico. Então, vai ter uma cadeia de montanhas. Depois a gente vai ver as formas de relevo do fundo do oceano. Certo, gente? Esse material aqui, por que ele sobe? A gente vai falar já já, gente. Aqui nós temos os exemplos. A gente já comentou toda essa parte. Eu quero agora que vocês vejam só esse vídeo. A teoria da deriva continental foi formulada em 1912 por Alfred Wegener depois de observações feitas pelo pesquisador Ortelius ainda no século XVI sobre a similaridade das costas atlânticas da América do Sul e da África. Depois de analisar as estruturas geológicas, rochas e fósseis desses lugares, Wegener defendeu a existência de uma massa continental única chamada Pangeia. Outros geólogos completaram a teoria propondo que Pangeia teria se dividido em unidades menores e se separado graças a um fenômeno chamado deriva continental. Estima-se que a América do Sul tenha se separado da África há 65 milhões de anos. Nesse lento processo, alguns continentes se chocaram e suas bordas foram comprimidas, dando origem a grandes cadeias de montanhas como o Himalaia. O fóssil de um pequeno réptil chamado Mesossauro, encontrado tanto em território brasileiro quanto em solo africano, é mais uma evidência de que os continentes já foram unidos. Mais um outro vídeo aqui para vocês entenderem agora a teoria da tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas foi elaborada em meados do século XX a partir de informações obtidas por meio do mapeamento do assoalho marinho. Segundo a teoria, a litosfera é constituída de uma série de placas que se movem sobre uma camada superior do manto terrestre, a astenosfera. Nas dorsais meso-oceânicas que separam as placas tectônicas, existem riftes, estruturas tectônicas por meio das quais o material vulcânico atinge a litosfera e se agrega à crosta. Esses movimentos se devem às correntes de convecção na astenosfera, que levam para cima o magma proveniente do manto. A atividade vulcânica pode originar ilhas nos oceanos, como ocorreu com o Havaí, por exemplo, ou vulcões nos continentes, como no caso do Yellowstone, nos Estados Unidos. As placas podem se chocar, separar-se ou deslizar umas nas outras. Quando duas placas oceânicas se chocam, uma delas pode ser forçada a mergulhar sobre a outra, causando o fenômeno da subducção que acarreta a formação de um arco de ilhas. O Japão é um exemplo de arco insular resultante da subducção de placas tectônicas. O choque de uma placa oceânica com uma placa continental pode originar cordilheiras na borda do continente e provocar a subducção da placa oceânica. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, é uma longa cadeia de montanhas formada pelo choque entre uma placa continental, a sul-americana, e uma placa oceânica, a dinasca. A teoria da tectônica de placas teve como um de seus alicerces a teoria da deriva continental, formulada em 1912 pelo geólogo alemão Alfred Weigner. De acordo com a teoria da deriva continental, a Pangeia começou a se fragmentar por volta de 240 milhões de anos atrás. Essa única massa continental dividiu-se em partes que foram se separando ao longo de milhões de anos. Assim, surgiram os continentes tais quais os conhecemos hoje. Os deslocamentos das placas, ocasionados pela energia do interior da Terra continuam acontecendo nos dias atuais. Bom, dando sequência, vocês viram que vídeo maravilhoso, os dois, explicando cada um nas suas especificidades, uma das teorias. E agora a gente parte para a estrutura da Terra. O planeta Terra tem grandes estruturas, grandes compartimentos. Como a gente falou antes, há 4,5 bilhões de anos atrás e o planeta surge e vai se concentrando os materiais mais pesados em camadas do interior. As camadas mais próximas da superfície vão ter materiais mais leves, menos densos. Então, tem um tema aqui para explicar o seguinte, o chamado grau geotérmico. Quer dizer, o grau geotérmico, que a cada 33 metros de profundidade que a gente escava em direção ao interior do planeta, aumenta-se um grau de temperatura. Ou seja, está aqui o planeta Terra, quanto mais no interior da Terra, mais quente. Quanto mais na superfície, mais fria. Então, se a gente ficava 33 metros aqui, aumenta um grau, mais 33, outro grau, mais 33, outro grau, até atingir o interior, o núcleo, que chega a mais a 6 mil graus ou mais de temperatura. Então, essas estruturas da Terra são compostas pelo quê? Pela litosfera, pela endosfera, pela mesosfera, e a gente vai tentar destrinchar cada uma dessas esferas do planeta Terra. A litosfera, com cerca de 70 quilômetros de espessura, é formada pela cruxa terrestre e parte do manto superior, formada por placas rígidas e móveis. Então, as placas tectônicas estão aqui na litosfera, compondo a crosta e a parte do manto superior, onde tem a astenosfera, que é uma camada viscosa, lisa, onde desliza as placas tectônicas na horizontal. A litosfera é composta pela crosta continental superior e pela crosta continental inferior. Essa superior aqui, ela é mais estreita, é menos espécie, 15 a 25 quilômetros de espessura. E ela é formada de cial, silício mais alumínio. Já a crosta continental inferior, com 30 a 35 quilômetros de espessura, um pouco mais espessa, ela predomina o cima, silício mais magnésio. Veja aqui, pessoal. Aí nós temos a astenosfera, como a gente tinha dito. A astenosfera é uma camada que está na transição entre a crosta e o manto superior. É uma camada viscosa, onde desliza lateralmente as quadras tectônicas. A mesosfera, o próprio termo já diz meso, vem de meio. É a esfera do meio, onde está o manto, constituída por materiais de densidade média e abrange o parque do manto superior e o manto inferior, com 2.900 quilômetros de espessura. Já a endosfera, o próprio termo já diz endo, algo que está dentro. Endoscopia, aquele exame que faz o interior do nosso organismo. Endo, dentro, compõe o núcleo exterior ou camada intermediária viscosa e o núcleo inferior, sólida, formada essencialmente de quê? Então, o núcleo é formado essencialmente de ferro e níquel, ou seja, os minerais aqui, os materiais mais pesados. Espessura de 3.400 quilômetros e temperatura que chega a ser superior a 6.000 graus Celsius. Temos aqui, para vocês, a imagem como fica mais bonitinho aqui, pessoal. veja aqui, litosfera, que é essa parte aqui da crosta e pega aqui a astenosfera, a mesosfera, que é a parte do meio, é o manto, propriamente dito, com 2.900 quilômetros de espessura. E aqui nós temos, juntando o núcleo externo que é mais líquido e o núcleo interno que é mais solo de ferro e níquel, juntando isso aqui, é a endosfera, a parte do meio com 3.400 quilômetros de espessura. Aí nós vamos dar sequência nos minerais e rochas da crosta terrestre. Não vamos nos atentar muito, nos ater muito a isso aqui, mas, olha, a crosta terrestre é uma camada pouco espessa e é formada de minerais e rochas. E o que são rochas? Agregados naturais de um ou mais minerais. Então, vamos lá. O que é crosta? A camada superficial fina que é formada em minerais e rochas. E o que é rochas? Agregado natural de um ou mais minerais. E o que é mineral? Um elemento ou composto químico natural resultante de processos inorganos. Isso aqui é importante a gente entender porque, quando a gente for estudar os agentes externos, o quanto eles trabalham através do intemperismo e erosão desgastando os materiais inorganos, que é a composição das rochas e mistura-se com materiais orgânicos que são os restos de animais vegetais para formar os combustíveis fósseis como o petróleo, o cavão mineral e o gás natural. Então, o quartzo, por exemplo, é um mineral formado por elementos químicos, oxigênio e silício, enquanto o granito é uma rocha formada pelos minerais quartzo, ferospato e mica. Aí nós temos aqui a composição da crosta terrestre, a composição química. Veja o que vai predominar na crosta terrestre enquanto composição química. Vai predominar o nosso importante oxigênio. Depois, com 27,4%, vai predominar o silício. Depois, com 8%, o alumínio. Depois, com 5,8%, o ferro. Depois, com 5,1%, o cálcio. Depois, com 2,8%, aí nós temos o magnésio. Depois, com 2,3% aqui, tem o sódio. depois o potássio com 1,7%, depois o titânio com 0,7%. Não, depois outros e depois o titânio com apenas 0,7%. Aqui a composição química da nossa crosta terrestre. Aqui algumas propriedades dos minerais, não vamos nos atentar muito, mas os minerais, eles têm aqui, deixa eu só pegar aqui para vocês, ele tem uma estrutura, são condições adequadas em que os minerais se desenvolvem, estruturas cristalinas. tem a clivagem, que é a propriedade que os minerais possuem de se quebrar ou dividir em planos definidos, certinhos. Eles se dividem em planos ficando com uma estrutura geométrica muito bonita. Essa é a clivagem, essa característica de se quebrar e deixar em estruturas bem geométricas. Aqui nós temos a fratura, que é outra característica dos minerais. muitos minerais não se partem em planos ou faces irregulares, rompem-se de forma irregular. Aqui, ponte e água de um canto, ponte e água de um outro, bem irregular. Isso aqui são as fraturas. A dureza, eu quero chamar a atenção sobre a dureza, essa é a principal característica. Os minerais apresentam graus de durezas diferentes. Aqueles mais duros riscam os menos duros. Qual é o mineral mais duro de toda a escala dos minerais? É justamente o diamante. O diamante consegue riscar todos os outros minerais antecessores. Então, veja aqui. Para comparar a dureza dos minerais, utilizar a escala de Mohrô, que vai de 1 a 10. Cada mineral risca o antecedente e é riscado por um número maior. Aí nós temos aqui a escala. Olha só, o talco é o menor, aí depois vem a gipsita, então a gipsita risca o talco, depois vem a calcita, que por sua vez risca a gipsita e risca o talco e assim sucessivamente. A florita risca a calcita, a gipsita e o talco, a batita o ortoclase, a mesma coisa, quartos, a mesma coisa, o topaz, o caindo e depois vem o diamante que risca todos os outros nove na escala de Mohrô. Aqui nós temos uma classificação dos minerais metálicos e não metálicos. Minerais metálicos, eles são abundantes, o ferro, o manganês e o alumínio. O Brasil que se diga, nós temos 36% do nosso território formado de maciços antigos ou escuros cristalinos, que é formado essencialmente de ferro, manganês, alumínio, que são minerais muito importantes para a nossa economia. Nós somos grandes exportadores de commodities e minerais para países como a China, como o Japão. Minerais não metálicos, de uso químico, fertilizantes especiais como fosfato, nitrato, enxofre, cloreto, de sódio, etc. Já aqueles minerais mais escassos são aqueles que têm imenso valor econômico. O ouro, a prata, o chumbo, o zinco, são tão escassos e tão valorizados que rapidamente foi esgotado na história do nosso país. lá no século XVIII, a gente viu quanto a corrida do ouro levou a formação de cidades rápidas e depois o esvaziamento com o esgotamento das minas de ouro lá na região de Minas Gerais, centro-oeste. Agora a gente entra na classificação das rochas. As rochas, a gente já falou que são agregadas naturais, formadas por um ou mais minerais. Existem três tipos de rochas. Quem sabe quais são? Se eu estivesse na sala de aula, eu perguntaria quais são os três tipos de rochas. Rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Vamos começar por essas daqui. Magmáticas. Vem de quê? De magma, ou seja, do material que está preso no interior do manto, que é rocha em estado de fusão. Então, é ígnea, porque ígnea é uma palavra do latim que significa fogo. Então, é aquela rocha que se forma dessa bola incandescente que é justamente o magma. Então, vamos pegar o ponteiro aqui para a gente explicar melhor. Rochas magmáticas ou ígneas formadas pelo resfriamento e solidificação do magma pastoso. Existem dois tipos, não esqueçam, jamais. Falou em rocha magmática? Existem dois tipos. Intrusivas ou plutônica e extrusiva ou vulcânica. Intrusiva ou plutônica. O que a gente precisa saber dela? Intrusiva, intro, quer dizer dentro. Ela se forma ainda no interior da Terra. Ou seja, nas partes inferiores da cruz terrestre vai estar lá a formação de rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Quando o magma se resfria lentamente nas profundezas da Terra. Como assim? É porque, veja só, o núcleo tem uma temperatura gigantesca a mais de 6 mil graus Celsius lá embaixo. Ele derrete tudo que está ao seu redor. Então, a rocha vira uma pasta líquida. Então, se torna leve. Então, com a pressão empurra esse material, essa rocha pastosa para cima. Ao chegar próximo da cruz terrestre, esse material pastoso vai resfriando, resfriando. Ao resfriar, fica pesado e denso e depois desce. Então, depois desce de novo próximo do núcleo, esquenta, fica leve, volta a subir. E esse movimento circular se chama de corrente de convecção. Nessa formação de corrente de convecção, uma parte do magma quando sobe e chega próximo da parte inferior da crosta e esfria, com esse resfriamento dá tempo de solidificar e formar algumas rochas sólidas, chamadas rochas magmáticas, intrusivas ou plutônicas. Como esse resfriamento é lento, porque, apesar de resfriar, mas ainda está no interior da terra, ou seja, ainda é um pouco mais quente do que a superfície, então é um resfriamento lento, então dá tempo suficiente de os cristais dos minerais se tornarem macroscópicos, ou seja, eles vão ter uma granulação grosseira, ou seja, eles vão dar tempo de se estruturar em uma separação dos minerais. Então, por exemplo, o granito que a gente utiliza muito na construção civil, o cienito, o diorito, o grabo, todos esses minerais aqui, eles vão, a gente vai ver a olho nu, a gente consegue enxergar a separação dos minerais através da sua coloração, da condição de granulação grosseira que a gente enxerga a olho nu. já as rochas extrusivas ou vulcânicas, o próprio termo já diz vulcânicas, vem de que tem vulcões, ou seja, quando o vulcão entra em erupção, o magma sobe, chega na superfície, passa a ser chamada de lava, essa lava escorrega e imediatamente as baixas temperaturas da superfície da Terra tratam de solidificar essa lava e solidifica mais rápido que no interior da Terra. Ao ser mais rápido na superfície, faz com que as rochas extrusivas não dêem tempo suficiente de separar a estrutura dos minerais, das colorações. Então, não há uma granulação macroscópica. A gente não consegue enxergar a separação depois dos minerais. Vai ser uma massa homogênea, geralmente negrecida. Por exemplo, o basalto aqui, essa rocha aqui, ela é muito negra. É dela que se origina através do interferismo, erosão sobre ela e vai gerar um solo muito rico, fértil, que se chama o solo Terra Negra, o Cherknozion, que fica lá na região da Ucrânia. Aí nós temos aqui, rochas magmáticas intrusivas ocultônicas, elas formadas no interior da crosta, seu esfriamento é lento, contém cristais macroscópicos. Olha o exemplo aqui do granito, olha como é bonito, por isso que a gente utiliza na construção civil. Veja que dá para ver a coloração diferente do granito, olha, as escuras com determinados tipos de cristais de gás, outros mais claros, a gente utiliza na construção civil, olha aí, é o que fica mesmo, né? Aí nós temos as rochas magmáticas extrusivas, ou vulcânicas, né? Veja o que eu falei para vocês, a coloração do basalto, olha, negro, né? Olha, não dá para ver muita separação de cores, né? Então, a granulação aqui não há cristais, um macroscópio, mas sim microscópio. E a gente entra nas rochas sedimentares, falamos das rochas magmáticas, ou ígneas, que se dividem em extrusivas, ou vulcânicas, e intrusivas, ou plutônicas. Agora a gente entra nas rochas sedimentares. O próprio termo já diz, gente, sedimentar vem de que? De sedimentos, né? Então, forma-se a partir da deposição e compactação dos sedimentos em camadas, sedimentares. Estes são partículas e detritos resultantes do desgaste de rochas por meio dos agentes externos ou erosivos, a água, o vento, a temperatura, exemplo, a areia, o calcário, arenito, né? Aqui nós temos três tipos principais da classificação das rochas sedimentares, é detríticas ou clássicas, químicas e orgânicas, né? Aqui, originada dos fragmentos das rochas magmatas, metamócolas ou sedimentares. Então, as rochas sedimentares, elas podem, as detríticas, podem ser formadas da fragmentação, ou seja, do intemperezo e da erosão de uma outra rocha magmática, uma outra rocha metamólica ou sedimentada. Veja aqui os exemplos, o glomerado, uma rocha detrítica, o arenito, a mesma coisa, formada da areia. As rochas químicas, as sedimentares químicas, como é que elas se formam? Formadas pelos sedimentos de materiais dissolvidos em água. O grande exemplo é o calcário, formado pela precipitação de carbonato de cálcio. E aí, a gente tem um exemplo no interior das cavernas, são os estalagmites, que se formam dos estalagmites, que se formam por uma reação química. A questão do gás carbônico, que entra em contato com o H2O, a água, ele forma uma reação com o carbonato de cálcio, que dá origem ao calcário, uma rocha que dá origem a essa rocha que é química. Aí, nós temos aqui, as rochas sedimentares orgânicas, se origina dos restos e segreções dos organismos vivos, ou seja, do acúmulo, da sedimentação, o acúmulo de materiais inorgânicos junto com orgânicos, e esse material orgânico vai se acumulando em camadas, mais camadas e mais camadas. As camadas de cima, com o tempo, vai pressionando pelo peso e a densidade, a camada embaixo vai compactando e vai transformando aquele material que é orgânico em uma rocha, uma rocha carbonica. Então, vai ter carvão mineral, gás carbônico, vai ter carvão mineral, vai ter petróleo e gás natural como os combustíveis posses. Aqui, uma tabelinha dos principais tipos de carvão, a tufa, a ulha, o linhito e o antracito, cada um desse tipo de carvão vai ter um potencial calorífico, ou seja, a potencialidade de geração de energia de calor, de liberação de calor. A tufa, 60% apenas, o Brasil tem grande quantidade de tufa, não tem muito valor econômico assim. O linhito, as únicas áreas que a gente tem que tem uma grande concentração, uma bacia carbonífera de fato para se extrair é o estado de Santa Catarina, aquela região mais para o sul. O linhito, 70%, a ulha, 80% e o antracil chega a 98%. Esse sim é o sonho de consumo, principalmente lá no período do século XIX, com as revoluções industriais, quando as indústrias extremamente poluentes utilizavam isso aqui como fonte de energia. E aí a gente tem aqui como é que se formam os fósseis. O resto dos seres vivos, ele morre, morreu aqui um animal, nessa camada, ficou na superfície da terra. A terra, no momento que ele morreu, era só isso aqui, a superfície, ele morreu por aqui. mas com o tempo o acúmulo dos sedimentos foi formando camadas, olha, mais camadas, mais camadas, com o passado tempo, mais camadas e aí foi formando todo um solo, né? Então, esse solo aqui, olha, pelo peso das camadas superfície sobre as imperduras, vai compactando e isso daqui vai virando uma rocha assim, olha, com presença aí dos restos do animal, que é material orgânico. é isso que dá origem aos combustíveis fósseis. Veja aqui, o organismo morre, o organismo morre, como o tempo é enterrado e as partes molas são decompostas, depois vem para cá, as partes douras são progressivamente substituídas por minerais e depois chegando ao final aqui, ao fim de algum tempo o fóssil é exposto, descoberto. E aí a gente chega na terceira e última terceira e última tipo de rocha, rocha metamórfica. De onde é que surge essa palavra aqui? Metamórfica, de metamorfose, metamorfose e transformações bruscas, causadas pelo quê? No nosso caso aqui, temperatura e pressão do interior da Terra. Então, são rochas formadas a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas, sedimentares ou outra própria metamórfica. Essas mudanças pela ação do calor e a pressão do interior da Terra. A rocha transformada adquire novas características e tem todo um rearranjo dos minerais. Então, os minerais se rearranjam, vai dar outra estrutura, outra coloração. Veja aqui nessa tabelinha alguns exemplos de rochas metamórficas que se originaram de outra. Agora, que tipo de outra é essa? Olha, o quartizito se formou do arenito. O arenito é uma rocha sedimentar detrífica. O mármore, que é uma rocha metamórfica, se originou do calcário, que é uma rocha sedimentar orgânica. O guinás, que é uma rocha metamórfica, se originou do granito, que é uma magmática intrusiva. Veja alguns exemplos aqui. Rochas magmáticas sedimentares formam as metamórficas. Um exemplo, o mármore, aquele que a gente tinha falado, ele é muito utilizado na construção civil, na construção de pias, em alguns compartimentos de uma casa. Aqui nós temos o guinás formado a partir do metamorfismo do granito, ardósia formada a partir do metamorfismo do argilito. O quartizito, que é formado a partir do metamorfismo do arenito. E aqui a gente chega no ciclo das rochas. As rochas passam por um ciclo. Veja bem aqui. o magma que está no manto, ele extravasa nas câmeras magmáticas, gerando erupções vulcânicas. Então, com o vulcanismo, esse magma chega à superfície e vai escorregando e a baixa temperatura da superfície trata de solidificar e formar rocha magmática extrusiva ou vulcânica. Formar uma rocha sólida aqui, o que é que acontece? A ação do tempo é como a chuva, a chuva, o vento, o sol, vai quebrando essas rochas, ou seja, vai gerando um intemperismo e erosão e transformando em sedimentos. Esses sedimentos, por sua vez, vai ser transportado para a água da chuva, dos rios, e transporta para uma área mais plana, as áreas de planície, as bacias sedimentares. E vai se depositando, vai se depositando, formando uma rocha. Que tipo de rocha é essa? Rocha sedimentar. Então veja o que a gente falou aqui, formação de rocha magmática ou vulcânica, que por sua vez, através da decomposição, formou sedimentos que foi transportado e formou rochas sedimentadas. Veja o ciclo. Daqui a pouco, essa rocha sedimentar, compacta, ela tem um rebaixamento do relevo e um bloco de rocha desce para o interior do manto. Então essa rocha desceu para o interior do manto, vai sendo derretida. Gerou uma... derreteu em estado de fusão, ela derreteu pelo calor do interior da terra. Essa rocha aqui, novamente, ela se... volta para se constituir o quê? O material do manto, que é o magma, que depois volta de novo a esse processo. Ou essa rocha sedimentar, ao descer um pouco, ao ter um rebaixamento da crosta terrestre em direção ao manto, ela pode não descer totalmente até o manto, mas desce um pouco ao ponto de ter elevada a temperatura e pressão. Ao chegar aqui um pouco, com elevada a temperatura e pressão, gera um metamorfismo. Então transforma uma rocha sedimentar em uma metamórfica. Essa rocha metamórfica, por sua vez, ela pode ser elevada um pouco na superfície, criando aí as rochas, as rochas magmáticas, plutônicas, que são aquelas que se formam no interior da terra. E assim sucessivamente. a gente tem aqui todo um ciclo. As rochas passam por um ciclo. Essa imagem repete um pouco. Aqui as principais rochas que caem nos concursos vestibulares, Enem, magmatas, granito e basal, sedimentares, arenito, agilito, calcário e calvão, combustíveis fósseis e metamor cardose, que é formada pelo metamorfismo do agilito, o mármore, metamorfismo e calcário, guinais e metamorfismo do granito, e o quartizito, metamorfismo do agilito. E aí nós chegamos nas estruturas, as grandes estruturas da terra, as estruturas geológicas. São três. Escutos cristalinos ou núcleos cratônicos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Então, a geologia vai estudar isso, essas estruturas, quais são as energias do interior da terra que criam essas três estruturas. e depois vem a geomorfologia para estudar as formas do milenio, o planalto, a planície, a depressão, as montanhas. Então, vamos lá. Os escudos cristalinos ou núcleos cratônicos, também conhecidos por maciços antigos, são rochas magmáticas e metamóricas muito antigas da era paleozóica. Ou seja, os escudos cristalinos são as áreas mais resistentes, mais estáveis do ponto de vista tectônico, ou seja, não sofrem tantas instabilidades tectônicas, tantos movimentos de placas. Sofrem forte processo erosivo. Então, sofrem mais a ação dos agentes externos erudindo, destruindo, escupindo as formas de relevo, nas formas de chapadas, de seras, de escarpas, de colinas. E as bacias sedimentares? Os sedimentos dos escudos cristalinos acumulam-se em depressões, nas áreas mais baixas, que são as bacias sedimentares. Então, como os escudos cristalinos são essas serras, essas chapadas, que vêm sofrendo desgasto ao longo de milhares de anos, transformam o topo em sedimentos. E esse segmento não vai ficar no topo, vai ser transportado pela água da chuva, do vento, dos rios, para áreas mais baixas, que são as bacias sedimentares, onde vai se acumulando camadas e mais camadas de sedimentos. Os dobramentos modernos, constituídos de cadeias de montanhas, o próprio termo já disse, dobramentos, aquele processo que a gente explicou com as ondas de subidupção de uma placa oceânica penetrando por baixo do continental, dobrando o relevo formando cadeias de montanhas. Aí nós temos exemplos como o Himalaia, os Alpes, os Perineus, os Andes, as Rochosas, a cadeia do Atlas, enfim. Eu quero que vocês se atentem nessa imagem aqui que está mostrando essa distribuição. Os dobramentos modernos, toda essa parte aqui de marrom, olha aqui em toda a faixa oeste da América, desde a costa oeste do Canadá lá em cima, até descer aqui a costa oeste da Argentina, do Chile, aqui na Patagônia, nós vamos encontrar a cordilheira dos Andes. Nós temos aqui outra cadeia de montanhas no noroeste da África, a cadeia do Atlas, os Alpes suíços, os Perineus na Europa, nós temos o Himalaia, a maior cadeia de montanhas do planeta que fica aqui na Ásia. Enfim. E aí, eu gostaria de mostrar a vocês, gostaria de mostrar a vocês justamente isso, gente. Gostaria de mostrar a vocês como a gente faz para chegar nessas partes. Ah, eu quero ir agora, vamos viajar um pouco comigo, vamos lá? Aqui nós temos o planeta Terra, olha que planeta bonito, aqui nós temos o planeta Terra, nosso planeta maravilhoso, olha, girando, 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 vamos viajar agora, eu quero ir agora para montanhas rochosas, vamos lá nas montanhas rochosas, chegamos, chegamos nas ditas montanhas rochosas, o oeste aqui dos Estados Unidos, o oeste dos Estados Unidos, do Canadá, aqui na América do Sassônico, olha, nós vamos encontrar as montanhas rochosas, toda essa parte do oeste aqui, olha, é cadeia de montanhas, muito, né, é tanto que formam as vertentes dos rios aí na América do Norte, com fechos e outros encaixos irados que já descem diretamente desaguando no Oceano Pacífico, né, aqui, olha, toda essa parte aqui, montanhas, aí eu quero ir, vamos agora, vamos para mais longe, vamos agora para os Alpes, vamos para os Alpes suíços, lá na Europa, vamos lá comigo, chegamos nos Alpes, olha que beleza aqui na imagem, olha, ó, lembre-se que os Alpes ficam aqui em cima desse formato de bota, que a gente brinca, usava uns brinca com o formato do mapa da Itália, olha, uma bota, tá vendo, fica aqui em cima no mapa da Itália, nós temos a Suíça, Lestemann, e aí nós temos os Alpes, dessa faixa esprezada aqui, ó, na cadeia de montanhas que são os Alpes, dos Alpes suíços, ó, em visor de águas, onde se forma muitos rios, olha, vai descendo pelas costas, lembra que a gente é essa aqui, olha, olhando de cima para baixo, né, a gente está com mais satélites, aqui é o topo, olha, algumas camadas de neve, em que durante o verão derrete, vai formando alguns filetes de rios, de riachos. Vamos agora para a cadeia do Atlas. Cadeia do Atlas? Fica na onde, ó, fica no continente africano, fica na parte noroeste aqui da África, continente africano, demorando um pouco aqui para responder, mas, olha, já está aqui, olha, entre a Tunísia e o Marrocos, nós temos a cadeia do Atlas, uma cadeia de montanhas também. Hoje a gente vai discutir essa questão das montanhas com relação ao nosso país. Será que o nosso país tem montanhas? Vou te responder daqui a pouco, vou deixar a curiosidade. Será que tem muitos... vamos lá. Olha aqui o estreito de Gibraltar, separando o mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico, o ponto mais estreito que dá para atingir a Europa aqui, olha. Então, vamos agora para a nossa. Que tal os Andes? Que tal a gente ir para os Andes? Onde é que fica os Andes? A chamada cordilheira dos Andes. Lembre da imagem que eu mostrei, pessoal. Os Andes? Eita! Deu aqui a sede do Andes, que é o Sindicato Nacional do Ensino Superior, do Ensino Superior. Vamos lá! Vamos voltar aqui. Cordilheira Cordilheira dos Andes. Andes. Vamos lá! Chegando na Cordilheira dos Andes, e o planeta está demorando para responder, mas vai chegar. Oi! Oi! Olha lá! Toda essa faixa aqui, oeste da América do Sul, é uma cadeia de montanhas, gente. Olha o nosso país ali, nosso país aqui, Unitano, Brasil. O Brasil não tem montanhas, né? Ó, nós não estamos, nós não temos, não estamos aqui em cima da Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes pega toda essa faixa aqui, Colômbia, Equador, o Peru, né? Pega aqui a Bolívia, pega aqui o Chia, a Argentina, toda essa faixa esbranquiçada aqui é uma cadeia de montanhas, ó. Cordilheira dos Andes. Ah, o Brasil, o Brasil está um pouco distante, ó. Nosso país, ah, tem áreas altas, tem um pouco esbranquiçada aqui também, tem. Essas daqui são áreas altas, mas será que são montanhas? Aqui, ó, áreas altas também. Será que são montanhas? Na região das Minas Gerais, né? Será que são? vamos lá. Vamos agora para a gente finalizar esse tour aqui pelo planeta Terra, a maior cadeira de montanhas do mundo. Quem sabe qual é? Quem sabe qual é a maior cadeira de montanhas do planeta? Qual é ela? Vamos lá, chegamos. O... 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 Himalaia, fica no continente da Ásia, mais especificamente aqui, olha. Olha só, olha. Ao norte da Índia, entra a Índia, o Nepal, deixa eu ver se aproximar para chegar o outro país, Butão, e a China aqui em cima. Isso daqui é uma cadeia de montanhas imensa. Cadeia de montanhas imensa, a maior cadeia de montanhas do planeta. Muitos alcanistas vão para lá escalar. E qual é o monte mais elevado do planeta? Esse aqui, olha. Monte Everest com 8.848 metros de altura. Gente, são quase 9 quilômetros da superfície em direção ao céu. Então, é muito alto, o topo assim coberto por a neve eterna, desbranquiçada. Nós temos aqui, olha, o topo mais alto do planeta, né? E vamos ver se dá para a gente fazer um 2D. Enxergar lá de cima. aqui, olha, a gente vai e ele diz o que aqui. Vamos lá. A chegada de 2D. Olha só, viajando aqui pelo topo do Monte Everest. Epa, vou cair. Então, gente, é isso. É isso. Acabamos com esse topo. Vamos agora voltar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso slide, né? falando sobre as estruturas geológicas, que a gente já tinha dito. A gente volta a falar um pouco agora sobre as principais formas de releio, né? Vamos comentar um pouco sobre as principais formas de releio. está demorando um pouco para dar o comando aí, mas assim, basicamente, gente, as principais formas de relevo, o relevo vai se distribuir em dois compartimentos, o relevo continental e o relevo oceano. Não pense que o fundo do oceano está à margem. No fundo do oceano também tem alguns compartimentos de relevo. No continente nós vamos ter aí os planaltos, as planícies, as depressões e as montanhas. E aí eu deixei aquela pergunta, eu deixei aquela pergunta anterior, será que no Brasil existem montanhas? Será que nosso país tem montanhas? Vamos ver. E no fundo do oceano? Que tipo de relevo a gente vai encontrar? Vamos encontrar a plataforma continental que é a parte mais rasa do planeta que atinge até mais ou menos 200 metros de profundidade e a parte onde acontece a exploração dos minerais como os combustíveis fósseis como o petróleo descoberto em alto mar onde aquelas plataformas de petróleo a gente vai encontrar. Vai ter aí o talude continental o que é o talude? travou agora vamos ver agora com a sete para ver se vai pronto foi então vamos lá relevo o relevo ele é formado pela ação desses dois grandes agentes a gente vai tratar isso melhor na aula número 2 os agentes internos que atuam do interior da terra para a superfície construindo formas de relevo e os agentes externos que tratam de destruir formas de relevo escupir os agentes externos exógenos são modeladores vão escupindo e modelando a superfície até formar essas paisagens belíssimas que a gente tem no nosso planeta então relevo o submarino o submarino é formado por a plataforma continental que está até mais ou menos 200 metros de profundidade depois vem o talude continental que é um declive uma espécie de escarpo um declive de onde surge até onde atinge a plataforma continental depois tem uma descida bruta o talude e depois entra na região pelágica que é uma áreas mais profundas do fundo do oceano que atinge de mil a 5 mil metros de profundidade mas a área mais profunda mesmo é a chamada região abissal a área que não se tem muito conhecimento até por conta das dificuldades de pressão e falta de luminosidade que atinge mais de 5 mil metros de profundidade o ponto mais profundo que se tem notícia de um fundo de um oceano é a fossa das marianas que fica no oceano passivo aqui nós temos como eu falei para vocês nós temos aqui a plataforma continental essa parte aqui bem rasinha aí depois desce de forma bruta aqui em uma forma de escarpa é o talude e aqui a gente chega na região na planície a região pelágica essa parte aqui do relevo e depois a gente atinge a planície abissal e o relevo continental como eu já tinha falado montanhas planaltos depressões e planícies que são montanhas as áreas mais altas do relevo há montanhas de dobras de falhas vulcânicas e de erosão quanta idade elas são novas velhas revendecidas formando cordilheira os planaltos os planaltos que são situados em altitudes variáveis constituem uma superfície mais ou menos planas na qual os processos de erosão superam os de sedimentação como as serras as chapadas as escarpas os morros situam acima de 200 metros por exemplo ultrapassa 2.000 metros e depressão se distribui em dois tipos são áreas mais ou menos planas que sofrem prolongar os processos erosivos e geralmente sua altitude varia de 100 a 500 metros se distribui em relativas em que o fundo do vale delas estão acima do nível do mar e a absoluta que o fundo do vale delas estão abaixo do nível do mar a única depressão absoluta que a gente tem ideia que é a depressão do mar morto que fica abaixo de 395 metros do nível do oceano e o que são planícies superfícies plantas que tem no máximo 100 metros de altura formado pelo processo de sedimentação e acúmulo e acúmulo e acúmulo de sedimentos olha aqui montanhas como a gente já tinha dito as montanhas as áreas mais altas os planais são áreas altas e o topo é plano porque só a ação desgaste do tempo a ação dos agentes externos esculpindo o sol a chuva o vento vai desgastando e vai aplanando as depressões são as áreas de vales olha a gente chama de grotas popularmente conhecido como grota ou um vale ou uma enfim então é uma área que é mais baixa em relação ao relevo vizinho e que o fundo é um vale aí nós temos a depressão relativa observa aqui que o fundo do vale na depressão relativa está acima dessa linha verde essa linha verde aqui significa o nível do mapa então se o fundo dela está acima do nível do mar quer dizer que é uma depressão relativa quando o fundo está abaixo do nível do mar como a do mar morto ela é uma depressão absoluta no Brasil só predomina depressão relativa e a planície aqui uma área relativamente plana que sofre a ação da sedimentação que é o que? o transporte desse material que foi desgastado aqui em uma serra que vai ser carregada pela água da chuva do vento dos rios e se transporta e se acumula aqui em áreas de planície essa imagem está explicando tudo o que a gente já tem dito e aqui nós temos a escarpa outras formas de relevo o que é escarpa gente? é esse declive aqui a escarpa é essa descida bruta esse declive bem íngreme isso é uma escarpa cadeiras e montanhas as principais na América do Norte montanhas rochosas cordilheira dos Anos na América do Sul os Alpes na Europa Himalaya na Ásia olha algumas aqui o Monte Everest os maiores pitos o Monte Everest o Aconcagua os Alpes os Alpes que ficam na Suíça como a gente tinha dito olha olha o topo dele a cordilheira do Himalaya a maior cadeia de montanhas do planeta o Monte Everest que é o ponto mais alto com 8.848 metros aqui nós temos a cordilheira dos Anos em toda essa faixa oeste como a gente tinha mostrado o Monte Aconcagua que é o ponto culminante ou seja o ponto mais alto da nossa América do Sul que fica a 6.962 metros fica na Argentina olha o Monte Aconcagua o Monte Kilimanharo que fica na África olha só é muito alto também 5.891 metros o Monte Kilimanharo Planície veja as áreas planas planície são áreas geralmente planas e basicamente formadas por rochas sedimentares essas rochas são formadas por sedimentos vindo do terreno dos vizinhos em geral essa forma de rileira é encontrada ao longo de grandes rios e na proximidade dos oceanos lembre-se da planície amazônica a maior planície do nosso país e as planícies costeiras acompanhando a margem do oceano aqui o Pantanal é uma área também de planície e aqui o rio Amazonas um rio sinuloso meandrico que são essas curvas tortuosas parecendo uma cobra a planície costeira a planície costeira nós temos aqui a planície costeira que é justamente uma área plana na costa é só a gente imaginar essas cidades aqui do litoral sergipano Estância Itapuranga Aracaju tudo áreas planas próximo do oceano o relevo continental em planície e as depressões veja o que é a depressão essa imagem está mostrando muito bem o que é uma depressão se a gente vai daqui de Cristinapos para um baú a gente vai ver de um lado e outro da rodovia essas áreas que a gente chama de grota ou de baixada enfim uma área baixa em relação ao relevo vizinho o relevo vizinho tem um morro de um lado e um morro de outro e embaixo tem um vale isso é uma depressão olha como essa imagem fica mais interessante o planal está aqui em cima é alto bastante mas a área de cima o topo é plano é plano por quê? porque sofreu um desgaste erosivo ao longo de milhares de anos e o que é a escarpa? a escarpa é essa descida bruta bem íngreme o que é a depressão? essa parte rebaixada aqui esse fundo de valo relevo continental depressões nessa forma de relevo que redoram no processo de erosão sua origem também pode estar ligada ao rebaixamento de determinadas áreas existe a depressão absoluta e relativa a depressão absoluta é aquela do mar morto como a gente já havia dito e veja essa imagem que está depressão relativa olha a depressão absoluta aqui olha a depressão absoluta e o planalto planalto como a gente já tinha falado antes essa parte aqui de cima planalto escapa depressão então são terrenos elevados que se encontram acima de 300 metros e pelo menos um lado deve estar acima de um relevo de altitude mais baixo sofre mais ação da erosão do que da sedimentação e é constituído de serras de chapadas morros e escarpas um exemplo aqui planalto cristalino oriental de São Paulo veja que no planalto apesar de estar alto mas olha como é plano a gente olha no horizonte e não vê muita irregularidade por quê? porque aqui é o topo de uma área alta se a gente vai para outras cidades atingir o limite vai chegar em áreas que rebaixam e agora a gente fala sobre os planaltos em áreas sedimentares apresentam relevo mais plano chamada de chapada já os planaltos em áreas cristalinas isto é formado por rochas magmatas e metamólicas apresentam terrenos mais acidentados olha aqui um planalto Monte Roraima e as serras a gente já está finalizando aqui as outras formas de relevo às serras veja como é pontiaguda são variações de planaltos formadas geralmente por elevados relevos alongados com topos irregulares e muitas vezes isoladas na paisagem sua origem pode estar relacionada a antigas cadeias de montanhas que foram desgastadas ao longo de milhares de anos aqui olha Serra Rio dos Arrastos em Santa Catarina Serra da Mantiqueira em Minas Gerais muito pontiaguda e as escarpas essas descidas muito abruptas olha só as escarpas são formas que relembram um degrau paredões os exemplos mais comuns são as bordas de alguns planaltos no Brasil o termo serra é usado de maneira errônea para denominar as bordas de um planalto que na verdade formam escarpas esse é o caso da Serra do Mar no estado de São Paulo olha isso daqui é uma escarpa imensa da Serra do Mar olha como desce de forma abrupta lá em cima é plano com certeza é um planalto e o baixo desce de forma muito abrupta formando um escarpa aqui olha que paredão íngame né e aqui nós temos chapada pessoal veja que beleza essa paisagem aqui bem pertinho da gente aqui na Bahia a chapada de Amantina olha que beleza olha uma depressão aqui no meio escarpa e planalto aqui em cima ou seja uma chapada o que que diferencia a chapada dos outros planalto de Serra por exemplo é que o topo é bastante plano mesmo de forma bem geométrica parecendo uma mesa existe até essa analogia olha formato de uma mesa bem geométrica olha plano aqui olha bem plano no meio né no topo e desce de forma muito abrupta de forma muito geométrica então é uma espécie de planalto bem certinho bem construído parecendo que foi construído com a mão divina mesmo aqui nós temos para terminar finalizar as questas o que são as questas essas descidas mais suaves do que uma escarpa olha no relevo olha forma um morro e aqui de um lado do morro em uma vertente do morro nós temos uma descida mais suave isso é questas olha olha não é questas geralmente ela é esculpida apelação de um de surcos de ravinas de águas das chuvas que cai e vai formando ravinas e vai esculpindo e erudindo essa parte da vertente tornando ela mais suave e a é é E...